Rafinha faz revelações emocionantes em entrevistas ao AllSport. Prisma é convocado para a seleção francesa apesar da sua situação de minutos jogados. Dembélé e Koundé são convocados pelo técnico Derchamp, técnico da seleção francesa. Tudo isso e muito mais vocês vão ver por aqui. E eu sou o Jefferson, esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, o Rafinha, o nosso atacante ponta direita, deu uma entrevista ao jornal o AllSport falando um pouco da sua infância. E nossa galera, teve momentos ali emocionantes. Rafinha, é um daqueles casos que nós conhecemos bem aqui no Brasil de jovens que cresceram em comunidades, áreas de perigo, de violência. Porém, deram a volta por cima e conseguiram alçar altos voos no futebol e hoje no futebol europeu e na seleção brasileira. E o jornal o Esporte perguntou bastante sobre a infância dele. E nós destacamos algumas coisas aqui que, pelo menos para mim, foram emocionantes. Rafinha falando sobre a infância dele. Seria injusto dizer que passei fome mesmo na minha vida, porque meus pais nunca deixaram faltar comida em casa. Ainda assim, depois do treino, eu ficava na rua e pedia para as pessoas me comprarem algo para comer. Um lanche. Algumas pessoas ajudavam, outras me chamavam sem rodeio algum de vagabundo. E eu não tinha o que fazer. Era ter que esperar um ônibus chegar em casa para comer alguma coisa. Isso porque eu não tinha dinheiro para comprar lanche. Então eu tinha que esperar chegar em casa para poder comer. E isso eu tinha apenas 12 anos. Fecha aspas. É, galera, pesado, né? E sobre a violência, Rafinha falou o seguinte. Na minha infância, no meu bairro, as oportunidades apareciam e foram muitas. Elas prometeram uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E é aí que as pessoas se perderam. Conheci pessoas que não tinham um grande foco. Uma família para apoiá-los e estavam perdidas. Em momentos assim, perdi amigos para o mundo do crime, no tráfico de drogas. Vocês sabem. Amigos que eram muito melhores do que eu no futebol e que poderiam estar em grandes clubes. Fecha aspas. Nossa, galera, isso aí eu devo confessar para vocês, abrir um pouquinho, que eu senti isso. Até porque eu também conheci pessoas que tinham potenciais enormes e infelizmente se perderam para o mundo das drogas, da violência. Então ouvir isso do Rafinha, eu acredito. E também acompanhei de perto. Saber que tem pessoas com potencial esportivo melhor do que o Rafinha, mas não alcançaram porque não tiveram uma boa base. É triste. Eu não sei se entristece vocês, mas a mim me entristece. Ainda bem que Rafinha conseguiu superar com o apoio da família e hoje está aí jogando no maior clube do mundo. O Barcelona Futebol Clube. E se vocês assistiram a gente até aqui, muito obrigado. Peço encarecidamente se inscreva no canal, ajude a gente a se tornar o maior canal em língua portuguesa a falar do Barcelona. E eu aproveito aqui mais uma vez para agradecer a galera de outros países que tem ajudado a gente. E o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, apresentou a lista de convocados para os amistosos que a França irá disputar aí nos próximos dias. E dentre eles está lá o Dembélé e o Koundé, nossos jogadores, que começaram muito, muito bem na temporada. Além de Dembélé e Koundé, o técnico francês também convocou Antoine Griezmann. E ele foi questionado sobre a situação do jogador, de como ele pode ter sido convocado, sendo que ele está jogando menos de 30 minutos por partida. O técnico Deschamps brincou dizendo, abre aspas, pelo menos ele não vai se apresentar cansado, fecha aspas. Além dessa brincadeira, ele também falou um pouco mais, disse, abre aspas, apesar do tempo de jogo, ainda é um jogador importante e decisivo. Hoje ele joga 30 minutos, há muito tempo que não completa 90, disse o treinador. E aí galera, vocês acham que o Griezmann merecia uma convocação para a seleção francesa, jogando, sendo reserva e jogando apenas 30 minutos? E ainda falando sobre o jogador, parece que ele também não está preocupado com essa situação. Claro, está ganhando o dinheiro dele, está sendo convocado para a Copa do Mundo, então o jogador não tem demonstrado publicamente que está insatisfeito. Tanto que essa semana ele completou 300 jogos pela seleção francesa e postou uma foto em seu Instagram vestindo a camisa do Atlético de Madrid com a palavra orgulhoso e dois corações, vermelho e branco. E aí galera, vocês acham que o Antoine Griezmann está acomodado, que ele deveria pressionar o Atlético de Madrid para uma solução? Lembrando que segundo o jornal espanhol AIS, o Atlético de Madrid fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador, só que o Barcelona recusou dizendo que tem direito aos 40 milhões de euros. É galera, vai dar briga judicial. O que vocês acham? Acham que o Barcelona deveria aceitar os 20 milhões de euros e deixar isso para lá? Comentem aí também, eu quero conversar com vocês, beleza? E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, falou, valeu e tchau! Tchau, tchau!